Olá, quinto ano! Tudo bem? Vamos começar a nossa aula? Então, pegue o seu caderno, pegue o seu estojo, deixe aí seus lápis bem apontados, pegue a borracha também e a caneta verde. Vamos começar fazendo a autocorreção da LCM 14, que está na página 178. Vou ler para vocês o enunciado novamente. Vamos lá? Número 1. O atletismo é um conjunto de atividades esportivas, corrida, salto e arremesso, que tem origem nas primeiras Olimpíadas, realizadas na Grécia Antiga. Nos primeiros Jogos Olímpicos, em 776 a.C., houve provas de corrida e arremesso de peso. A professora Gabriela organizou seu grupo de alunos para diferentes competições nas modalidades de atletismo. Participaram 180 alunos ao todo. Um terço se inscreveu para a salta à distância, um sexto para arremesso de peso e um meio ou metade para a corrida. Descubra o número de alunos em cada modalidade. Bom, para descobrir primeiro a quantidade de alunos que se inscreveu para o salta à distância, nós tínhamos que fazer 100 dividido por 3. Olhando aqui na fração que representa essa quantidade, nós percebemos que o todo foi dividido em 3 partes. Tudo bem? Então, vamos lá. Quantas vezes o 3 cabe no número 1 do cantinho? Nenhuma. E no 18? 6 vezes. 6 vezes 3 é igual a 18. 18 menos 18 é igual a 0. O 3 não cabe no 0 que sobrou. Então, eu desço o 0 que tem lá em cima para ser dividido. 3, quantas vezes você cabe no número 0 que desceu? 0 vezes. 0 vezes 3. 0. 0 menos 0. 0. Descobrimos a quantidade de alunos que se inscreveu ali para o salta à distância. Das três partes, apenas uma parte participou do salta à distância. Ou seja, 60 alunos. E para arremesso de peso? Qual foi a quantidade de alunos? Vamos ver? 180 dividido por 6. Vamos perguntar para o 6 quantas vezes ele cabe no 1? E aí, 6? Quantas vezes você cabe? Nenhuma. E no 18? 3 vezes. 3 vezes 6? 18. 18 menos 18? 0. Desço o 0 para ser dividido. 6. Quantas vezes você cabe no 0 que desceu para ser dividido? 0 vezes. 0 vezes 6? 0. 0 menos 0? 0. Então, 30 alunos. Então, 30 alunos se inscreveram para o arremesso de peso. E para a corrida, nós temos a fração ali que representa a quantidade? 1 meio. Então, pego 180 e divido por 2. 2. Quantas vezes você cabe no número 1 do cantinho? Nenhuma. E no 18? 9 vezes. 9 vezes 2? 18. 18 menos 18? 0. Como o 2 não cabe no 0 que sobrou, desço o 0 que está lá em cima para ser dividido. E já sei que o 2 cabe 0 vezes no 0. 0 menos 0. 0. 90 alunos se inscreveram para a corrida. Então, faça a correção com a caneta verde. Se for necessário, pause o vídeo. E aí, faça a correção com atenção e capricho. Depois é só voltar para a nossa aula dando play. Ok? Vamos lá. Página 179. Exercício 2. A professora Gabriela precisa comprar medalhas para... Para os primeiros colocados em diversas etapas da competição. Comprou 60 medalhas. Observe sua compra. Dois quintos dessa quantidade representam as medalhas de ouro. Nós já fizemos essa continha ontem. Já descobrimos a quantidade de medalhas de ouro. Pegamos os 60, dividimos por 5. E cada uma das partes valia 12. Então, já que a fração que representa a quantidade de medalhas de ouro é 2 quintos. Nós tivemos que pegar duas partes das 5. Então, fizemos essa continha aqui. 2 vezes 12 é igual a 24. Já sabemos que temos 24 medalhas de ouro. E agora, medalhas de prata. Nós temos aqui 1 quarto dessa quantidade. 60 medalhas representa as medalhas de prata. Então, nós fizemos essa continha. 60 dividido por 4. E aí, quantas vezes o 4 cabe no 6? Uma vez. 1 vezes 4. 1 vezes o 4. 4. 6 menos 4. 2. 4 não cabe nesse 2 que acabou de sobrar aí. Então, eu desço o 0. E aí, 4? Quantas vezes você cabe no 20? 5 vezes. 5 vezes 4. 20. 20 menos 20. 0. Como na fração? Nós vemos aqui que tem o número 1 quarto. Então, das 4 partes, nós só vamos usar 1 parte. Ou seja, 15. Nós temos 15 medalhas de prata. Ok? E o restante dessa quantidade representa as medalhas de bronze. Para isso, então, nós precisávamos fazer primeiro uma soma. Somando a quantidade de medalhas de ouro, 24, mais a quantidade de medalhas de prata, 15. E o resultado é 39. Agora, como o restante representa a quantidade das medalhas de prata, nós pegamos o 60 e subtraímos o número 39. O 0 que está na unidade, tira 9? Não. Então, peço emprestado para a dezena. O 6 fica com 5 e a unidade fica com 10. 10 menos 9, 1. 5 menos 3, 2. O 2 e o 1, o 21, então, foi o que sobrou. Então, é a quantidade das medalhas de bronze. Mas o probleminha pediu. Demonstre essa quantidade por meio de uma fração. Como nós faremos isso? Sabemos que das 60 medalhas, sobraram 21. Então, olhem lá, 21 sessenta avos. Esta é a fração que representa a quantidade de medalhas de bronze. 21 sessenta avos, ok? Mas, pessoal, essa fração tem números muito grandes, né? 21, 60. Será que nós conseguimos fazer com que esses números sejam menores? Vamos ver? Olhem lá. Temos o 21 e o 60. O 21 é um número ímpar. Termina com o número 1, então ele é um número ímpar. E o 60 é um número par, ele termina com o 0, então ele está na cara que ele é um número par. Tem algum número que nós conseguiríamos dividir o numerador, o número de cima, e o denominador, que é o número de baixo? Será que nós conseguimos dividir os dois pelo mesmo número? Vamos pensar. Se nós dividirmos o número 21 por 2, vai sobrar resto, não vai dar uma divisão exata. Mas dividindo 60 por 2, dá uma divisão exata. 60 dividido por 2 é igual a comum? Muito bom! Igual a 30. Mas, se não deu para dividir o numerador, não vale, então, dividir o denominador numa fração. Nós temos que fazer a mesma divisão, o número de cima e o número de baixo, com o numerador e com o denominador. Vamos tentar com o próximo número, depois o 2? Agora, o número ímpar. Vamos tentar com o número 3? Será que nós conseguiríamos dividir o 21 e o 60 por 3? Vamos ver? 21 dividido por 3 é igual a 7. E 60 dividido por 3 é igual a 20. Conseguimos fazer a divisão. E olhem! O número reduziu bastante. Do 21, ficou 7. E do 60, ficou agora o número 20, bem menor. Será que nós conseguimos reduzir mais um pouco essa fração? Será que nós conseguiríamos dividir por um só número, o numerador e o denominador? O 7 é ímpar, o 7 é ímpar, o 20 é par. Nós conseguimos dividir o 20 por 2, mas o 7 não daria uma divisão exata. Ai, ai, ai. Por 3 também não daria. Por 7, daria. O número 7 viraria 1. 7 dividido por 7 daria 1. Mas 20 dividido por 7 não daria uma divisão exata. Então, essa é a fração irredutível. Ou seja, não dá pra torná-la menor do que isso. Fizemos ela chegar na menor quantidade possível. Nos números menores possíveis. Essa é a fração irredutível. Então, volte lá na página 179 e escreva do ladinho lá do 21 sessenta avos. Escreva ou 7 vinte avos, porque os dois representam a mesma coisa. Só que o 21 sessenta avos é formado por números grandes. E o 7 vinte avos representa a mesma quantidade, mas com números menores, ok? É a fração irredutível. Então, pode colocar aí um setinho de verde. Ok? Hoje nós vamos continuar completando nosso glossário matemático. Estamos quase no final, pessoal. Então, abra lá no bloco de jogos, nas páginas 22, 23 e 24. E vamos completar algumas letras hoje, tudo bem? Vamos começar com a letra D, com a palavra diâmetro. Pegue um lápis ou uma caneta, escreva a palavra diâmetro com uma corzinha aí, para ficar bem caprichado o seu glossário matemático. E então, copie esse significado da palavra diâmetro, ok? No círculo é o segmento de reta que passa pelo centro. Ah, olhem o diâmetro aqui, olha, ele é o segmento de reta que passa pelo centro e que une dois pontos da circunferência do círculo. Olhem aqui, o diâmetro unindo essa parte da circunferência com essa parte da circunferência, passando pelo centro do círculo. Ou seja, esta linha aqui é o diâmetro. Lembraram disso? Ótimo, letra E! Vamos falar de Euler. Vocês se lembram dele? Ele era um matemático suíço que realizou estudos avançados, relacionando o número de faces, vértices e arestas. Olhem lá, a lei de Euler. Quem se lembra como era formada? Faces, a quantidade de faces, mais a quantidade de vértices, menos dois, é igual à quantidade de arestas. Muito bom! Agora, na página 23, nós vamos completar aí algumas letras também. Letra F, faces, são as partes dos sólidos. Olhem lá, são os lados de um sólido geométrico. E o G, o número Google, vocês se lembram dele? Esse número é tão grande, é tão grande, que ele é formado pelo número 1, seguido por 100 zeros. E ele é a diferença entre um número imenso e o infinito. Uau, hein? E o hexágono, esse nós conhecemos bem. É uma palavra de origem grega, formada por hexa, que significa seis. E gono, ângulos. Por isso, hexágono, tudo bem? Um polígono com seis lados. Ele está aqui do ladinho pra você lembrar dele. E o icosaedro, um poliedro com vinte faces. E para finalizar, na página 24, nós vamos completar as letras L, M, N e O. Olhem lá, letra L. Losango, um paralelogramo com quatro lados iguais. Dois a dois paralelos. Este daqui é paralelo a este lado. E este lado é paralelo a este daqui, tudo bem? E Mébios, vocês se lembram dele? Um matemático e astrônomo alemão, criador da fita que tem apenas um lado. Ou seja, é impossível saber qual é o lado de dentro e qual é o lado de fora desse objeto. Vocês se lembram que nós construímos essa fita lá na sala de aula? Muito bom! Numerador, nós temos falado bastante sobre ele. Indica o número de partes em consideração com o todo. Na fração, é o primeiro número que aparece. Exemplo, três quartos. O três é o numerador. É o número que fica em cima, ok? E o octaedro? É o poliedro com oito lados. Caprichem aí, pessoal! Eu tenho certeza que esse glossário matemático está ficando um show! Muito bom! Lembrem-se de ir lá na sala virtual e completar o questionário de presença. É importante para eu saber que você está por dentro do assunto e para que você fique com presença na nossa aula. Qualquer dúvida, escreva para nós! Olhem lá nosso e-mail. Quintoanoem.campestre.com Pessoal, na segunda e na terça nós não teremos aula por conta do feriado. Mas na quarta-feira, nos vemos por aqui. Um grande beijo e até lá!